Bom dia pessoal, quando estamos aqui na Bahia de Tapuço, vamos fazer um tour por aqui, é que a galera está aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Está chegando a nossa... Vamos fazer uma viagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai nadando até lá. Aham. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Devagar. Devagar, com cuidado. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 E aí